Gente, um criminoso com várias passagens pela polícia acabou sendo alvejado por disparo de arma de fogo durante um confronto, depois de reagir a voz de prisão, agora há pouquinho, na cidade de Alvorada do Sul. Wesley Lemos, ao vivo, tem as informações pra gente. Wesley, mais um que tentou a sorte e teve azar, né? Pois é, Sid, nós conversamos com uma fonte que está no local do confronto em Alvorada do Sul, num bairro conhecido como Santo Anastácio. Esse confronto aconteceu em uma chácara. Segundo as primeiras informações, a polícia militar, com apoio aos investigadores da Polícia Civil, da Delegacia de Bela Vista do Paraíso, foram até o local para cumprirem um mandado de prisão. Esse homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. E a polícia chegou até ele após investigações sobre o tráfico de drogas em Biporã. Ele também estaria envolvido com o crime de tráfico de drogas. Ele teria saído, então, do local armado com uma pistola ainda carregada e teria tentado reagir. Ele, claro, a polícia também reagiu e ele foi baleado. Esse homem, Sid, foi atendido no local e encaminhado ao hospital em estado grave. Ele foi encaminhado ao hospital, claro, ainda respirando com vida, mas o estado de saúde é considerado gravíssimo. Nós ainda não temos a idade e a identificação deste homem. Mais informações, podemos voltar a qualquer momento aqui no Tarouba Urgente, Sid. Beleza, Wesley, prioridade total para você. Daqui a pouco o Wesley traz mais informações sobre esse confronto lá em Alvorado do Sul e com mais informações sobre esse caso.